A Secretaria Municipal de Educação de Araruna deu início nesta segunda-feira 22, a Jornada Pedagógica 2021, cujo tema foi multiletramentos, desafios e possibilidades na perspectiva do ensino híbrido. Com o objetivo de fortalecer ainda mais as ações de novo coronavírus e para a segurança dos profissionais, a Secretaria de Educação realizou a aferição de temperatura dos participantes e álcool para higienização das mãos, além da obrigatoriedade do uso de máscaras. O evento aconteceu na escola João Alves Torres e contou com a presença do prefeito Vitor Costa, do presidente da Câmara, vereador Iramotos, vereadores Júnior Costa e Vavá Camilo, secretário de Educação Edivaldo dos Santos, chefe de gabinete doutor Ícaro Moraes e secretário de Cidadania André Medeiros. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Saúde realizou, durante a Jornada Pedagógica, a testagem dos profissionais da Rede Municipal de Educação contra a Covid-19. O objetivo é garantir a segurança tanto dos educadores quanto dos alunos para o retorno às aulas. Estamos aqui hoje para encarar um novo desafio. Desafio este que não é um desafio que depende só de nós. Nós estamos com um plano, um planejamento para ser realizado, é nosso objetivo, mas dependemos de várias outras circunstâncias. Eu gostaria muito de fazer um pedido a cada um de vocês. Nós estamos diante de uma situação que requer uma única coisa, que é a união. E o que eu preciso é que vocês estejam junto comigo, junto conosco, que nós estejamos alinhados em o seu pensamento, que nós realmente estejamos preocupados com a educação do município de Ararum. A educação do município de Ararum vai do servidor que está lá preparando a higienização da escola ao secretário. Porque quando a gente começa a pensar coletivo, as coisas começam a fluir. Então, o primeiro passo que eu mais quero é ter vocês, como nós sempre estivemos, todo o tempo. Amigos, colegas de trabalho, companheiros de luta e de batalha. Buscando o melhor para o nosso município, principalmente na nossa responsabilidade maior, que é a educação. Quero agradecer, doutor Vital, pela confiança do cargo. Estou à disposição. Hoje me encontro só secretário do município. Era professor da universidade e de exoneração para ficar exclusivo na Secretaria da Educação. Estou à disposição do município. Estou à disposição do gestor. Nós não estamos procurando o voto. Nós estamos procurando o melhor para a educação de Ararum. Nós não estamos procurando o melhor. A missão professor é muito difícil. Antes, o professor já tinha o poder de liderar uma turma, de exemplar da forma e da maneira que queria e que era para sempre. Hoje está diferente. Hoje, o professor, além da educação, que ele tem que ensinar o aluno a ler, a escrever, o professor tem que ensinar ele a se educar, a se alimentar, a respeitar os outros, que antes vai ter por isso. Mas é uma missão difícil. E só estão aí quem goste. Quem tem amor à causa. Ouvindo aqui as palavras de Edivaldo, secretário, e algo que ele falou que eu achei muito importante, falou por três vezes, que é a união. É o sentimento de união. Porque tem pessoas que procuram causar, divergir as coisas, procuram problemas, e na verdade, mas não só você ensinar, você procurar educar alguém enquanto você não está bem. O quanto é difícil. Queridos amigos, amigas, prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês. Esse momento é um momento extremamente importante. É poder reunir o nosso corpo docente na nossa escola para discutir os avanços da nossa educação. discutir a nossa educação. A educação municipal. Com um quadro tão específico que é o quadro de professores. E nesse primeiro momento, a gente tem de parabenizá-los pelo comportamento, pela conduta, pelo trabalho que tem sido realizado na nossa cidade. Mas muito nós poderemos fazer. Nós poderemos fazer muito mais. E depende de cada um de nós. Como bem disse o nosso secretário Edivaldo, aqui é uma uma correlação, uma união de esforços. Nos esforçamos para sentir bem. Nos esforçamos e nos unimos para dar tudo de nós. pela nossa cidade, pelo nosso município, pelos nossos alunos. Aqui estamos nós. Parte da sociedade dessa cidade. Tão importante na formação do cidadão. O professor é algo peculiar. É algo sem limite. É uma profissão diferenciada. Nesse tempo que estamos vivendo esse ano, nos alegra em poder reunir o Zé, depois de um ano de pandemia. Uma das maiores, só uma maior do que é de 1918, e ela vai avançando e nos traz preocupação. Graças a Deus, o município ele está sob controle na questão epidemiológica, mas precisa que cada um se conscientize. Isso não só depende do prefeito, do governador, do presidente. Depende muito mais da gente, da nossa conscientização, da conscientização da população. Não adianta eu distribuir máscaras, não adianta fazer a segurança devida, colocar o gel ao que se atenda, fazer sanitização, barreira sanitária, se as pessoas não entenderem e que são elas o vetor da transmissão. E ali nós estamos iniciando o nosso ano letivo, dentro desse contexto do ensino híbrido, baseado na situação da nossa cidade, que praticamente estamos com quase 100% de curados. E vemos algum um caso há 18 dias, 20 dias. Mas vejam, por ali que a coisa não está assim. Quem vai em João Pessoa vê o desembesto. As pessoas não se respeitam, não usam máscaras, as enumerações. É esse o grande problema da sociedade. E nós ficamos e estamos preocupados. Nós estamos aqui com só sentimento, gente. nós temos de estar aqui com só propósito, um só desejo, que é o milhão de todos. O palanque passou, a campanha passou, nós temos de caminhar com a nossa cidade, é a nossa educação. Vamos deixar os embates chegarem, os embates de forma respeitosa, calorosa, os embates calorosos, o debate de ideias, de princípios, mas aqui nós temos de seguir. A cidade tem de avançar, o país tem de avançar, o Estado tem de avançar, a economia tem de avançar, porque se não vira um caos, e nós, além da pandemia, nós vamos ter causa por bom, que é muito ruim também, então nós temos de estar, todos nós, unidos num só sentimento, embora, e com, e a gente tem de respeitar uma coisa, que é princípio constitucional, é a liberdade de expressão, a liberdade de pensar, mas dentro dos princípios legais, ninguém tem a liberdade de expressão, precisa detratar ninguém, machucar ninguém, ferir a honra das pessoas, a liberdade de expressão é fundamental, e isso é muito interessante, muito bom, porque ela ajuda, nós temos de ter alguém que possa contestar, que faz parte de processo democrático, por que não, já pensava, já pensou, todos nós pensássemos iguais, e não tivesse algo que contestasse, mas dentro dos princípios, que possa colaborar, ajudar, e é isso que eu penso a todos, se unir pela educação da nossa cidade, se unir, por adabona, as divergências devem existir, com respeito, com seriedade, e isso nós vamos cobrar, através de todo o nosso povo do acerto, todos vocês, cobrar do aluno um fardamento, cobrar do aluno nós vamos distribuir as máscaras padronizadas, essa semana está chegando, para todos os alunos, para todos vocês, como dar protetor facial, as medidas de segurança são necessárias, para que vocês possam conduzir nessa situação que estamos vislumbrando, que é o ensino híbrido, que eu acredito que vai fazer parte das nossas vidas a partir agora, a pandemia ela traz isso, geralmente a atriz ela também traz algo de novo, ela não só traz coisa ruim, ela traz ensinamento, vivenciado, experiências novas, e o ensino híbrido, isso vai ser uma realidade, isso nós estamos vivenciando, e é isso que nós estamos colocando, essa possibilidade de na segunda-feira iniciarmos as nossas aulas nesse sentido, até que tenha algo, um fator novo, concreto, que possa mudar essas circunstâncias, esse é o nosso planejamento, que fizemos, para na segunda, darmos início às nossas aulas, iniciar esse processo de avanço, fracionando as turmas, durante uma semana, parte de uma turma, na semana vindoura, a outra metade, a metade fica em ensino remoto, e que a gente possa trabalhar, e trabalhar bem, dar tudo e nós, para que a gente possa avançar na nossa educação. Ao final, como já é marca do governo cuidando da nossa gente, o prefeito Vitor Costa anunciou que o pagamento dos funcionários do município será antecipado para o próximo dia 26 de fevereiro.